Assumo a coragem de ser imperfeito Dependente do Teu amor Diante do abismo das minhas fraquezas Estou em Tuas mãos, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça Às vezes eu me sinto incapaz de entender Esse espinho é essa dor Porém eu sempre peço pra nunca esquecer Tua graça me alcançou Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça Me basta, Senhor, só Tua graça Me basta, Senhor, só Tua graça Jesus, eu não sou nada sem o Teu amor Sentiu nada, posso, sentiu nada, sou Jesus, eu não sou nada sem o Teu amor Sentiu nada, posso, sentiu nada, sou Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça me basta, Senhor Só Tua graça A CIDADE NO BRASIL